A gente vai ver aqui, querendo! Olha aqui, meu furo! Olha, meu furo! Olha, meu furo! Olha! Olha, meu furo! É o São Fosinha sem salvador, pampá! Vamos, mundo, quebra! Tchau! Urelha brincadeira da ponta da chora Ela é quebra brincadeira da nomada Viva! Seus braços vão vir assim O céu do ladrão de bola Quês vão vir a chora Viva, viva! Olha, meu furo! Ai a tomada no chega Pra casa brincadeira da tomada O mundo já sabe, todo mundo conhece Prepara, vai! Prepara, vai! O que é isso? 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 O que é isso?